Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra fazer o primeiro vídeo conversando, oficialmente, conversando com o Tosca. Nesse vídeo eu vou responder algumas perguntinhas que vocês me mandaram lá no Insta. Olha, tem bastante pergunta, então talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, porque eu tô afim de responder tudo. Então, vamos lá. Eu tô aqui com o celular do meu papai, que é o A20, que eu gravava o som antes, então, é, aos que sentiram, volta. A primeira pergunta é do Augusto Luiz, e ele perguntou o que tem pra fazer nos fins de semana em Minas, e pediu pra eu mandar um salve. Salve, Augusto. Então, em Minas Gerais, eu ia fazer um trocadilho com Minas Gerais, mas, em geral, eu não faço ideia, porque eu moro em uma roça. Então, aqui não tem muita coisa, eu sempre passo os fins de semana em casa. Mas eu acredito que em cidades maiores, como na capital, tem lugares melhores pra ir, né? Porque aqui só tem o shopping e restaurante, mas o restaurante é sempre muito caro, então... É, aqui na minha cidade você não vai encontrar nada legal pra fazer nos finais de semana. É, faça um ASMR falando algumas palavras em inglês, por favor. Quem mandou isso foi o... Como que fala seu nome? Calma aí agora que eu mostro o meu talento, hein? Pera. Oi, pessoal. Bem-vindos ou bem-vindos ao meu canal ASMR. Eu treinei isso tanto. Buzz. Buzz. Listen, Buzz. Buzz. Vou. Eu não sei falar passou, né, menina? É... O que eu falo agora? I don't know how to speak English, but I'm trying. É, como é que fala? Like. Deixa like. Subscribe in my channel and... Yes. É, eu não sei falar inglês. Então, se tiver tudo errado, na verdade é esperado, mas... Enfim, vamos pra próxima pergunta. Já pensou em algum vídeo especial de comemoração para quando o canal bater a 100K? Beijos. Isso que mandou foi o Vinícius F. Costa 1. É... Na verdade, não. Eu ainda não pensei no especial de 100K. Porque... Nós acabamos de bater 50, então... Eu acho que tá um pouquinho longe, hein? Mas eu quero fazer alguma coisa muito especial. Talvez eu faça... Não, não posso dar ideia, né? Porque... Né? Mas... Eu ainda não pensei. É... Quando eu estiver aproximando, eu ainda tenho muito tempo pra pensar. Porque tá bem, bem, bem longe. É... O Falcão GG perguntou... Vai postar vídeo de FF de novo? Eu acho que não. Porque eu não jogo mais. Então... Eu acho que não. Qual foi a reação dos teus pais quando você começou a ganhar dinheiro com esse MEI? Manda salve. Salve, Augusto. E de novo... A primeira vez que eu peguei dinheiro com o YouTube... É... Eu falei com os meus pais, né? Porque eu tava muito orgulhosa de ter conseguido. E... Antes de... Eles saberem que dava pra conseguir dinheiro com o YouTube... Os meus pais são interesseiros, né? Eles não... Acreditaram no meu potencial. É... Antes eu gravava vídeo de Free Fire, né? E... Às vezes, como eu gravava de madrugada, o meu pai acordava de madrugada e ele tomava o meu celular. É tanto que... Quando eu peguei o dinheiro pela primeira vez, ele falou... Nossa, não vou mais pegar o seu celular de noite. Mas... A reação deles foi de surpresa, porque... É tanto que a minha mãe tava querendo criar um canal também. Mas, enfim... É... Eles, com certeza, ficaram muito orgulhosos, né? Mas... Foi de surpresa, por ver que... Eu, com aquela idade... Porque a primeira vez que eu peguei, eu tinha 14 anos. É... Pegar uma quantia significativa de dinheiro só fazendo vídeo... Só assim, entre aspas, né? Porque não é como se não desse trabalho. Mas... Enfim, é... É uma maneira muito boa de ganhar dinheiro. Então, foi isso. Manda beijo, Brina. E eu te acompanho desde o início. Beijo... Chirolin... Ch... Ch... Chiroline... Eu não sei falar o seu nome, me desculpa. Mas você tem a foto de dois gatinhos no BVU. Mudou um pouco o vídeo. Não é pergunta, mas faz um tapping pra nós, por favor. Pode deixar. É ex... Tá bom aí, Chisada. Quando vamos juntar nossos toques, quem mandou isso foi a Bruna. Ela tem um canal também que chama Bruna ASMRVF. Olha... Eu apoio muito o encontrinho dos toques. Eu acho uma ideia genial. Alguém da tua escola viu seus vídeos e te parou? Qual foi a sua reação? Não. Todas as pessoas da minha escola que sabem do canal... É... Bom, né? Acabou chegando no ouvido delas. Mas já me conheciam, sabe? Já tinham falado comigo. Então, não aconteceu de ninguém parar e falar Nossa, você é a Sabrina que faz vídeo. Não, isso nunca aconteceu. Que tal um vídeo só cantando e tipo... Música de Nina... Mister, né? Vida, tá ligado? Eu adoro essa ideia. Porque é um vídeo que... Eu gosto de você ficar cantando só... Brilha, brilha, estrelinha. Quero ver você brilhar. Na verdade, a minha favorita é se essa rua fosse minha, né? Se essa rua... Se essa rua... Se essa rua fosse minha... Eu acho que eu poderia fazer... É uma boa sugestão de vídeo. Muito obrigada. Como é gravar vídeos para dormir em planos 3 da manhã? Já tô gravando esse vídeo 4 e 18. Dá pra ver? 4 e 18. É... Mas é normal. Eu acabei me acostumando porque já faz muito, muito tempo que eu faço isso. Então é normal. Pauloka. HP. HP de Harry Potter. Qual o seu trigger favorito? É... São de boca. Sem dúvida. O que mais gosta de você... O que eu mais gosto de você... É... Quando... Não, na verdade o que eu mais gosto de você... Sendo bem sincera... É dormir. Mas... Tirando dormir... Eu adoro jogar Roblox. E ver desenho 2D. Mas ultimamente eu não tenho visto muito desenho 2D por falta de tempo e preguiça também. Quais são as suas maiores qualidades? Essa quem perguntou foi o Johnny MK4. Vamos lá citar as muitas das várias qualidades que eu tenho. Ok, vamos lá. Eu sou uma pessoa muito paciente. É muito difícil eu ficar com raiva e me estressar e... Enfim, eu sou muito paciente, muito calma. Eu também sou compreensiva. Qualquer justificativazinha que você me der eu me contento. Então... Eu sou bem compreensiva. O que mais? Eu me acho uma boa companheira porque... Eu não sei eu... Eu gosto de você companhia pras pessoas. Eu também sou uma boa ouvinte. Eu gosto de ouvir as pessoas. O que mais? Calma aí que são muitas qualidades. Eu não consigo me lembrar em meio a tantas. Olha, são várias. Eu não consigo me lembrar. Mas... A maioria das minhas qualidades são ligadas às outras pessoas, sabe? Tipo... É... Paciente... Paciente... Eu também sou comunicativa. Mas é só em alguns quesitos. Por exemplo... Pessoalmente, dependendo, não consigo me comunicar tão bem. Mas... Assim, em vídeos, eu acho que eu consigo me comunicar muito bem. É... Enfim... Vamos para a próxima pergunta porque eu fiquei muito tempo falando das minhas muitas qualidades. Você é hétero? Quem perguntou isso foi o Bruno Cruz, certo? Então... Eu tenho uma história muito boa com isso. Respondendo essa pergunta, sim. Eu me identifico como hétero. Mas... Eu não tenho um histórico tão bom. E... Talvez... Eu apanhe por ser hétero. Eu vou contar essa história pra vocês. É... Tem uma pessoa... Que ela tá com raiva de mim. E ela disse que se ela me ver na rua, ela vai me quebrar na porrada. É... Tem vários motivos pra querer me quebrar na porrada. Mas um dos motivos é eu ser hétero. Porque, de acordo com a pessoa, eu estava invalidando a comunidade. E a pessoa falou que... Quando eu disse que eu era hétero, ela foi tipo gatilho, sabe? Pra ficar com raiva de mim. Aí depois de todas as coisas que eu fiz que ela jogou como errada, viraram motivos pra eu apanhar. Entendem, né? E é isso. Talvez eu apanhe por ser hétero. A heterofobia, meus amigos. Mas... É... Eu não sei. Eu tô com medo de apanhar neu, obviamente. Porque, como eu disse, eu sou uma pessoa muito pacífica. Então, eu não quero apanhar. Mas... Talvez... Eu espero que tudo se resolva e eu não apanhe. E a pessoa pare de... Brigar comigo pra eu ser hétero. É isso. Gostaram da historinha? O que vocês acham? Vocês acham que eu tô invalidando a comunidade sendo hétero? Qual o primeiro vídeo do seu canal? Faço o react dele pra nós. É... Gustavo Averitas46. É... O primeiro, primeiro, primeiro vídeo do meu canal tá privado. Ele só tá liberado pros membros, hein? Mas é um vídeo de free-fire. Então, eu acho que eu reagiria mais à minha voz e às coisas que eu tava fazendo. Eu acho que seria legal um react do meu primeiro vídeo mostrando o rosto. Mas ele é recente. Ele é de agosto, se eu não me engano. Então, talvez quando eu passar um tempinho de canal, uns dois anos por aí, eu faça um react dele. Porque, como não é tão, tão, tão antigo, eu me lembro das coisas que eu fiz, as piadinhas que eu falei. É que eu falei? É. Então, talvez daqui a um tempinho eu faça. É quando está sozinha em casa, sente liberdade ou solidão. Novamente, o Bruno Cruz, certo? É... Quando eu tô sozinha em casa, pelo menos ultimamente, eu tenho gostado. Porque eu consigo gravar vídeo. Vai que é quando a minha mãe tá em casa, ela fica querendo barulhar e acaba não dando pra eu gravar. Então, ultimamente, eu tenho sentido liberdade, já que eu consigo gravar os vídeos. Mari 12, você gosta da Billie Eilish? Então, eu já ouvi umas músicas delas, aquelas mais famosas, sabe? Lovely e outras. Mas, eu vou parar de falar com essa pronúncia mais inglês, porque daqui a pouco vocês estão querendo me bater com aquela pessoa lá. Mas, não é como se eu acompanhasse e tal, mas eu já escutei umas músculas da Billie e são muito boas. Queria que você mostrasse as cartinhas que seus pais trocaram antes. É... Declara B. Isso é uma pergunta que eu fico feliz em receber. Pergunta, assim, entre aspas, porque significa que você viu meu vídeo. Mas, eu mostro, assim, em algum próximo vídeo que eu contar essa história, eu acho plausível mostrar. E, obrigada por me lembrar que eu tenho que mostrar a cartinha pra vocês. É... Novamente, é a Clara. Qual a sua sexualidade? Eu sou hétero, hein? Inclusive, eu vou apanhar por isso. Não é pergunta, mas amei o som do Gloss na Toscan. Na moral, te amo, Brininha. Kauã. Caraca, inclusive, tá escrito Kauã aqui atrás de mim, que vocês viram. Será que foi você que... É, fico feliz em saber que você gostou do som do Gloss. Inclusive, vou fazer aqui especialmente pra você, tá? Tá? Talvez falte um pouquinho de coordenação motora, mas... Eu vou dar os meus pulos, hein? E aí, Kauã? Gostou? É, a pessoa com a votinha dos gatos perguntou se eu tenho Twitter. É, eu tenho Twitter, mas é só pra acompanhar as coisas do BBB. Eu não posto nada. Não é pergunta nem nada. Eu só queria falar que seus vídeos fazem muito bem pra mim. Rodrigo, eu fico muito feliz em saber que eu consigo te ajudar de alguma forma. Obrigada pelo carinho, tá? A declara-B. A declara-B. Caraca, que nome bom. A declara-B. Nossa, é muito bom. É, se você pudesse pedir uma coisa agora, o que você pediria? Manda beijo. Beijo declara-B. Tá, vamos ver. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi um iFood, porque eu tô com fome. Mas, eu acho que sendo bem sonhando alto, sabe? Eu acho que eu ia querer um iPhone 13 Pro Max e um TB. Porque tem uma coisa que talvez vocês não saibam sobre mim. Mas eu sou apaixonada por câmera que desfoca. E o meu celular, a câmera frontal, ele não desfoca. Na de trás, faz isso, mas eu gosto de ver o que vocês vão ver no vídeo. Então, na maioria das vezes, eu gravo na frontal. Só quando é um vídeo, assim, mais de gatilho visual que eu coloco na de trás. Mas, enfim. O iPhone 13 Pro Max é um... Ele tramitiu uma máquina. Então, se ele não desfocar a frente, assim, tá ruim. Então, acho que é isso. E, não, eu acho que, na verdade, eu pedi uma lâmpada com 13 desejos. Aí, eu ia poder fazer 13 desejos. Não, não, 13 não. Eu vou querer infinitos desejos. É isso. Responde o que qualquer criança responderia. Vamos pra próxima pergunta. É, joga Free Fire e nunca mais. Pude ser a minha tua. Quem mandou foi o Iago. Eu não jogo mais. Inclusive, eu desinstalei o Free Fire e, na verdade, eu dei a minha conta pra uma amiga. Primeiro, te acha incrível. Muito obrigada. Ei, dias. Cá. Segundo, qual teu maior sonho? O meu maior sonho? Essa é uma pergunta que, sempre quando me fazem, eu penso muito. Porque é uma coisa muito grande, né? É, como eu ia dizendo antes do meu celular cair. Essa pergunta de qual seu maior sonho, ela tem um significado muito grande que, às vezes, a gente nem percebe. Mas, eu não sei responder isso porque eu tenho vários sonhos. Vários, 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 vários. Mas, eu não sei qual deles é o maior, sabe? O que eu mais almejo. Então, é, tem vários, como conhecer vários países. É, levar a minha mãe pros Estados Unidos porque ela é apaixonada nesse país. Ahn, dá algumas coisinhas pro meu pai que ele tem vontade de ter. E, entre outros também, mas, esses são um dos. E, se possível, conhecer a lua também pra eles. É o meu sonho de criança de ser astronauta. E, bom, ainda na pergunta da R. Diaska. Manda beijo. Beijo. A Maybiches perguntou quando vai fazer um vídeo de receitinhas. Eu vou ensinar vocês a lançar o maior empadão. Na verdade, é uma torna de frango. Mas, uma vez, uma pessoa me falou que parecia um empadão. Então, é, vou ensinar vocês a fazerem a melhor torna de frango que tem. Receita especial dessa brina, hein? É, grava vídeo lendo historinhas, por favor. Eu vou ler, declara B. É, como se sente tendo dois microfones maravilhosos e crescendo no YouTube. Beijo do Pumbinho. Beijo, Lucas Pumbinho. É, eu, em relação aos microfones, eu sinto muito orgulho. Porque, há pouquíssimo tempo atrás, pouquíssimo mesmo, em outubro, eu tava gravando com... E foi muito rápido, sabe? Um microfone, depois o outro, depois um celular com uma câmera esplêndida. Então, eu me sinto muito, muito, muito feliz. De verdade, eu tenho muito orgulho dessas coisas que eu conquistei. E como se sente crescendo no YouTube. Em relação a isso, eu também me sinto muito feliz e realizada. Porque era o meu sonho de criança ser YouTuber. E agora eu tô conseguindo, então... Muito obrigada por isso. Porque se eu cheguei até onde eu tô, é por causa de vocês que gostam dos meus vídeos. Então, muito obrigada, tá? Eu amo muito, 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 muito vocês. E as lives, hein? Eita, they are stormy. They are stormy. É, eu tô pra fazer live, hein? Porque eu não vou conseguir fazer com o Tascan, né? Porque não tem como, pelo menos eu não sei como conecta ele direto no celular. Mas dá pra fazer com outro microfone, então... É, eu tô pra fazer qualquer dia. Ah, os que têm notificação ativada, né? Vai chegar aí, Sabrina FF, fazendo live. Qual o seu canal de ASMR preferido? É o da Julia Reni. Mesmo ela não postando há um ano, ela continua sendo a minha YouTuber de ASMR favorita. Porque, eu não sei, é absurdo. Aquela mulher é absurda. Qual a sua inspiração pra vida e sua inspiração em ASMR, FF e tal? É, quem mandou isso foi o Ricardo Biel. A pergunta de canal preferido foi o Arthur Beggs. É, a minha inspiração na vida é o meu pai. Eu admiro muito aquele homem. E inspiração no ASMR, eu acho que é a Juliane, porque eu sou cadelinha. Quando isso foi o tio João, a meta pro canal esse ano, na verdade, era 50k e a gente já bateu assim, bom, no início, sabe? Eu não gosto de ficar colocando metas muito altas, porque o risco de não bater aí faria papel de idiota, mas... Enfim, como nós já bateu uns 50k, vocês acham que nós conseguimos 70k até o final do ano? O que vocês acham? No momento que eu tô gravando esse vídeo, nós estamos com 51k. Então, quem sabe, né? Até o final do ano tem muito chão ainda. Talvez a gente dê conta. E meta pro ano, eu acho que passar de ano, passar na escola, né, no caso, porque eu tô no segundo ano do ensino médio, então, é... Os negócios vão se complicando, ainda mais que eu não aprendi nada na escola nessa pandemia e agora voltar assim com tudo é complicado. Então, passar de ano, sempre que a recuperação é em tudo com nota acima de 80. Quero ver. A do Beggs pretende fazer outros tipos de vídeo. É, você diz em vlog, ou mais ou menos assim. Eu acho que aqui nesse canal, não. Collab. É, bom, algumas pessoas já me chamaram pra collab, mas eu sou meio enrolada. Então, acaba que não sai, desculpa por isso. Mas eu queria muito, eu vou me esforçar pra parar desenrolada. É, a do Beggs vai continuar com os vídeos de Free Fire. Não, eu muito provavelmente não vou. Maria Dias, 16. Do EPV. Não, Maria, eu não sou. É, vou com Moraes, 16. Brina, qual sua maior inspiração pra gravar? É, inspiração pra gravar. Eu acho que não tem uma pessoa, sabe? Eu acho que é alcançar as minhas metas. E vocês também, né? Porque ver vocês comentando que os vídeos ajudam, então, é incrível. Então, essas são as minhas inspirações pra gravar. Madson, ou Madson. Só quem é das anticas, entendeu essa piadinha, hein? É, pretende gravar com alguns amigos ou outros youtubers. É, o que me motivou, eu acho que foi a minha vontade de ser youtuber. Porque é uma coisa que eu queria desde quando era bem pequenininha. Madson, ou Madson? É, te amo, Brina. Beijo do Madson, ou Madson? É, beijo, Madson, ou Madson? Lucas Santos. Qual foi a sua reação vendo a ASMR pela primeira vez? Então, quando eu vi a ASMR pela primeira vez, foi pesquisando vídeo pra dormir. Então, foi um vídeo da suíte caral também, né? A lindária. E eu achei normal. Porque antes de assistir vídeo de ASMR, eu ficava pesquisando vídeos satisfatórios. E tinha uns vídeos de slime, assim, sabe? Uns barulhinhos relaxantes. Então, quando ela foi fazendo uns barulhinhos relaxantes, assim, sabe? Puff, puff, puff. Eu achei normal. Porque eu já tinha escutado. Não daquela forma, com uma pessoa, assim, um puff. Mas eu já tinha escutado o barulho. Então, tava... Foi tudo bem. Eu não achei estranho, nem nada. O ATP Zero. Eu tô com o meu anime favorito. E o meu anime favorito é o One Piece. Inclusive, eu tenho dois anéis, né? Do anime. Eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui, tá escrito One Piece. Não dá pra ver, mas... Ah, por isso que eu queria uma câmera que focasse em AI. Se fosse o iPhone 13 Pro Max. Não dá pra ver, mas... É comum não evocar. Eu não vou mostrar, mas... Tá escrito One Piece. Então, o vídeo já tá com 40 minutos aqui pra mim. Então, eu vou pegar suas perguntinhas, assim, sabe? Mais interessantes. Mais curiosas. Eu queria muito responder todo mundo, mas... O vídeo ficaria enorme, então... Me desculpa pra quem... Eu não consegui responder, tá? Dia Lenda faz aniversário. Eu amo quando vocês me chamam de lenda, sério. É... Lucas, eu faço aniversário dia 21 de setembro, 21 do 9. Trisca. Tá preparada psicologicamente para a volta? As aulas? Ah, não. Eu tô tranquila, porque eu sei que tem uma pessoa, duas pessoas que eu conheço na minha sala. Mas, eu acho que eu não tô preparada fisicamente. Porque a rotina que eu tenho que seguir quando eu tenho aula é uma coisa complicada pra mim. Que eu sou acostumada a ir dormir quando o dia tá amanhecendo. E quando o dia estiver amanhecendo, eu vou ter que estar acordando, sabe? Então, eu acho que psicologicamente, com pouco... Eu só tô meio preocupada com a questão do aprendizado mesmo. Porque nessa pandemia, como eu disse, eu não aprendi muita coisa. Então, eu tô sem conhecimento pro segundo ano. Mas, eu vou dar os meus pulos. Vai ter, vai ser o jeito, né? Vou dar os meus jump. Os que pediram pra falar inglês. Jump, 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 jump. Aí, vai lá, jump nem é pulo. Mas, enfim... Rodrigo, sério, dezessete. Esse, sério, dezessete do Bolsonaro. Não, Rodrigo. Mas, ele perguntou quantos anos. E eu tenho dezesseis anos. FW7XL. Suas aulas voltam quando? As minhas aulas vão voltar de sete de fevereiro. Segunda-feira que vem. E eu tô indo dormir quatro horas da manhã, não. Agora é cinco. Eu tô indo dormir com a Diana, com menos de uma semana, pras aulas voltarem. Olha só essa saúde. Ei, girl, Baiana. Você decide ter filhos? Sim. Inclusive, ontem, eu tava montando o corretinho da minha filha. Eu já escolhi o nome, tudo eu não vou falar. Porque... É, eu não quero que vocês copiem. Me desculpem, é que é um nome muito bonito. Mas, eu pretendo, sim. Antes eu não queria, mas agora eu... Bom, imagina. Cabelinho acachadinho. Eu só consigo pensar no cabelo, na verdade. Mas, é isso. É, percoilho. Quanto tempo demorou pra chegar no sépice humanagem de One Piece? Então, eu ainda não terminei One Piece. Eu não quero terminar, porque... Na verdade, não tem como terminar, porque o anime ainda não acabou. Mas, eu não quero chegar no semanais, porque é muito complicado, sabe? Tem que ficar esperando. Então, eu tô fazendo assim. Eu sempre fico uma temporada. Eu acho que isso é uma temporada. Uma season atrás. Então, se tá em One Piece, eu só cheguei até Devaneio. Não comecei o ano ainda. Aí, quando o ano acabar... É, quem não assiste One Piece deve estar perdido, né? Porque a última temporada que... Tá lá, a temporada que eles estão lançando agora de One Piece se chama O Ano. Não é O Ano, é O Ano Contáctil. Mas, enfim. Eu não comecei essa última temporada ainda. Eu parei na penúltima completa que eles lançaram. É isso. Qual cidade você mora? Quem pergunta é isso foi a Aguiar, Ana 25. Eu moro em Monts Claros. É uma cidadezinha que fica no norte de Minas Gerais. E é um BPC. Qual o próximo mic que pretende comprar? Beijos, Prinoca. Que apelido bom, Ian. Ou o próximo que eu pretendo comprar? Na verdade, eu não paro pra pensar nisso, sabia? Talvez um ployete. Mas eu ainda não sei se eu quero comprar um ployete por ter um microfone mais ou menos parecido com um blue, então. Aí, se não for o ployete, podia ser algum da Zoom, sabe? O Zoom H1N. Ou o Zoom H5. Eu também tava gostando de comprar esse Zoom H5. Mas, eu acho... Eu tenho um carinho enorme pelo Toscai. E foi ele mesmo. Por último, uma pergunta. Doia, não pergunta. Mas, ele falou que ele me lembra quando eu cantei Infinity em um vídeo. E a sensação que ele sentiu foi... Asterisco 1, asterisco, 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 asterisco. Hashtag. Na verdade, eu confundi asterisco com hashtag. Mas, Infinity é a minha música lavarida. E ele falou que gostou e ele queria que eu cantasse de novo, então. Vamos finalizar o vídeo com Sabrina cantando Infinity. Será que vai ficar bom cantar Infinity no Toscai? Vamos ver. E aí? E aí? Bak aí? This love, I'll never let die Can't be chosen by no one I'd like to see and try I'm a mad man for your touch Girl, I've lost control I'm gonna make this last forever Don't tell me it's impossible Cause I love you for infinity I love you for infinity Well, Ria, it was it I hope that you and other people who came to this video have enjoyed the Sabrina singing infinity Remember that I've never done in English So, what I've said is what I've heard when I listen to infinity So, if you're wrong In fact, it's expected But, anyway This was the video I hope you've enjoyed a little bit of Sabrina Um beijo e até o próximo video Tchau, tchau Bye, bye Beijo Tome bem Fica bem Boa noite, bons sonhos Tchau